Olá, tudo bem gente? Último dia do VEDA. Eu tô triste, eu tô assim, eu tô feliz porque foi ótimo esse VEDA, foi muito, muito, muito bom ficar com vocês todos os dias de abril, me ajudou muito a encarar essa quarentena de uma forma mais leve, mas eu tô triste que tá acabando, sério mesmo, tá um vazio já aqui dentro, sabe? Mas assim, não, eu nem vou falar muito não porque eu sou chorona mesmo. E aí, pra evitar choro e estragar essa maquiagem toda linda que eu fiz aqui pra ficar com vocês, vamos começar logo esse vídeo. Bom, então hoje eu vou falar sobre truques de estilo. Nós já falamos aqui sobre os 7 estilos universais e hoje eu vou trazer dicas de como deixar os looks mais interessantes e estilosos, mas não necessariamente dentro de cada estilo pessoal, que é esse no vídeo que a gente já falou. Tem mais a ver com a forma como você fará uso de elementos, como textura, por exemplo. Isso aqui que eu tô hoje, ó, a textura do veludo molhado, tá vendo? Vocês conseguem perceber a textura do veludo molhado com a textura da renda. E outra coisa também que eu vou falar aqui que tá no meu look de hoje. A delicadeza da renda com o blazer, que é uma peça mais pesada, e o veludo também, que é um material mais pesado. Então, bora lá! A primeira dica que eu quero deixar pra vocês é o truque de style da barra da calça dobrada. Usar a calça mais curtinha acrescenta um charme, rejuvenesce o look e o deixa mais despojado. Uns quatro dedos acima do tornozelo já é o suficiente. E como a barra da calça dobrada forma uma linha horizontal lá embaixo, pode ser que isso achate o visual. Ai, Ana, tem problema? Não, não tem. Mas aí, nesse caso, quem quiser pode usar um salto alto ou então um sapato na mesma cor da peça de cima. A segunda dica é o uso da terceira peça. Gente, eu sou suspeita, eu sou alucinada com a terceira peça. Essa é uma forma imediata de trazer elegância ao look. E se a peça ainda for alongada, vai deixar a silhueta mais longilínea, como eu já mencionei em outro vídeo aqui do VEDA. E só alertando, gente, essa terceira peça não precisa ser necessariamente um colete ou um blazer ou um cardigan. Pode ser também um cinto ou um colar ou um lenço bem bacanudo. A gente rola também de misturar os truques. Por exemplo, o truque de estilo da barra da calça dobrada com o look que vai ter uma terceira peça com blazer, por exemplo. A terceira dica é uma que eu gosto muito e eu tô sempre fazendo uso dela, que é montar looks high-low. E o que que é isso? Basicamente, é quando a gente combina peças opostas no mesmo look. Por exemplo, misturando peças caras com outras baratas, couro com renda, peças mais femininas com outras mais masculinas, moletom com jaqueta de couro, jeans cosetim de seda ou também peças esportivas com outras de estilo diferente, metalizado com básico, blazer com cinto, que é uma forma de desconstruir o uso do blazer, assim como a camisaria usada com estilo romântico. Mas a dica mais importante que eu tenho pra vocês é respeitar o seu estilo e usar o que te faz bem e o que te faz sentir feliz. É isso. Se você vai usar o que tá na moda, se não vai, pouco importa. Você tem que se respeitar. É isso que eu queria deixar aqui hoje. Gente, então chegou a hora de te despedir desse último Veda. Eu quero agradecer muito, 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 de coração mesmo, com o maior carinho do mundo, por todas vocês que ficaram aqui comigo desde o dia 1º de abril até hoje. Eu sou, ó, eterna gratidão por vocês, por estarem aqui e escrever. Eu sei que tá todo mundo passando terrenque com esse coronavírus, com essa quarentena, mas vocês conseguiram deixar os meus dias mais leves. Olha, muito, muito, muito obrigado que a gente continue aqui. Talvez a constância, a frequência dos vídeos não vai ser diária, mas a gente vai continuar com o vídeo aqui e eu vou continuar trazendo dicas e tudo que eu gosto aqui pra vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo em breve, se Deus quiser. Beijo, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!